O menino de 12 anos atirou em seu próprio irmão de 4 anos com uma carabina de pressão 6 milímetros. A arma pertence ao seu pai. O uso indevido da arma aconteceu em Goiânia. A criança foi atingida no braço e passou por cirurgia para a retirada do projétil. As duas crianças estavam em casa juntamente com sua irmã de 15 anos e o namorado dela, enquanto os pais estavam trabalhando. Assim que a polícia tomou o conhecimento do caso, os pais foram detidos e a mãe da criança alegou aos policiais que seria resultado de bala perdida. Mas depois acabou confessando a verdade. Situações assim servem de alerta para quem tem arma de fogo em casa e o quanto é importante manter em um local seguro fora do alcance de crianças. Com imagens de Manuel Banque, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.